Opa, fala pessoal, aqui que falou o KSZin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de BlocksFruits. E galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um script muito insano pra você tá farmando na sua conta, beleza? Juntamente com todos os executores atualizados e lembrando que eu vou tá disponibilizando tudo nos comentários fixado pra vocês. Eu vou te avisar duas coisas importantes pra vocês. A primeira é que você relogue de 30 em 30 minutos, ou seja, não fique mais de 1 a 2 horas farmando diretamente com o script. E se você por acaso quiser tá pegando a Key dos executores, é só entrar lá no meu servidor do Discord que vai tá embaixo nos comentários, beleza rapaziada? Deixa aquele likezão e se inscreve no canal porque isso realmente vai tá fortalecendo demais. Quem tá comentando bastante, eu tô doando o Kitsune permanente lá no meu servidor do Discord também. E o script que eu tô trazendo pra vocês hoje realmente tá muito completo. Como falei pra vocês no início do vídeo, os executores estão atualizadíssimos, beleza? Como vocês podem ver, eu tô utilizando. Então rapaziada, é uma parada que vai tá te ajudando muito e facilitando muito a vida de vocês em questão de tudo. Pra você tá farmando, pegando sua raça B4, achando a Ilha da Engrenagem, até mesmo a Ilha da Kitsune, o Leviathan, automaticamente pra você, tá? Rapaziada, qualquer dúvida é só comentar também que eu tiro a dúvida de vocês. E como vocês podem ver, tá farmando bem tranquilamente, tá bem otimizado, beleza? Sem bug nenhum, vai tá farmando seu level máximo, vai tá pegando bastante grana pra você, farmando mais tria. E basicamente é isso, rapaziada.